Curiosidades do corpo humano versão feto. Você gosta mais de doce ou de salgado? De azedo ou de amargo? Pois é, você sabia que essa preferência de alimentação pode ter sido definida lá dentro do útero enquanto você ainda estava sendo gerado? Cientistas descobriram que a alimentação da mãe pode alterar o sabor do líquido amniótico, que é o líquido que banha o feto dentro do útero durante a gestação. E isso está totalmente relacionado com a definição de preferência de alimentação depois que a criança nasce. Isso porque a partir da sétima semana, as papilas gustativas da criança já começam a ser formadas, e o contato delas com o líquido amniótico já faz a criança começar a sentir os sabores. E quanto mais um desses sabores for apresentado para a criança durante a gestação, maior vai ser a tendência dela definir esse sabor como preferido dela depois que ela nascer. E não para por aí. Durante a amamentação acontece a mesma coisa. Alguns alimentos tendem a mudar o sabor do leite. Enquanto a criança não começa realmente a comer, isso continua influenciando a definição de paladar dela. Por isso, os cientistas falam que quanto mais diversificada for a alimentação da mãe, maior vai ser a diversificação de preferência de alimento da criança quando ela começar a comer. Ela vai tender a ser aquela criança que come de tudo sem recusar nada. Então, respondendo a pergunta lá do começo, se você não curte muito determinado sabor, pode ser que você tenha aprendido isso antes de nascer ainda. você já está aprendendo? Obrigado.